É o que? Oi, 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 oi E aí? Aí, Jaline Rapaz Pessoal Muito obrigado a vocês E Deus abençoe cada um de vocês, três, nessa noite maravilhosa de João Dourado. Sem dúvida, vai ficar na história. E eu quero ver assim todo mundo ali, com os braços pra cima. Davi, filma aí, Davi. Todo mundo mostrando a força do 15 e dizendo assim. Rui, 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 Rui. E aí, Davi, 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 Davi!